Bom dia! Laude, segunda-feira. Memória obrigatória de Santo Inácio de Loyola. Seja um apoiador do canal. As doações acima de R$ 2,00 estão concorrendo ao sorteio do livro Confissões de Santo Agostinho. liturgiaemfamilia.com. Use esse código PIX para ajudar o canal. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. A Jesus Cristo, o Bom Pastor, ó Vinde, todos adoremos. A Jesus Cristo, o Bom Pastor, ó Vinde, todos adoremos. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rostido que nos salva, a seu encontro, caminhamos com louvores e com cantos de alegria, o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez, a terra firme, suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prestemos-nos com terra e atuilemos ante Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto, aquele dia em que outrora vossas pés me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça, e eu disse, eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Jesus Cristo, o Bom Pastor, ó Vim de todos, adoremos. A Jesus Cristo, o Bom Pastor, ó Vim de todos, adoremos. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Escutai, ó Senhor Deus, minhas preces, atendei o meu gemido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei e meu Senhor. É a vós que eu dirijo a minha prece, de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Não sois um Deus a quem agrada a iniquidade, não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Eu, porém, por vossa graça generosa, posso entrar em vossa casa e, voltado reverente ao vosso templo, com respeito vos adoro. Que me possa conduzir vossa justiça por causa do inimigo à minha frente e aplanar em vosso caminho e guiar em meu caminhar. Não há nos lábios do inimigo lealdade e seu coração tramaciladas. Sua garganta é um sepulcro escancarado e sua língua lisonjeira. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam o vosso nome. Porque o justo abençoais com o vosso amor e o proteges como um escudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor, e de manhã já me escutais. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus, Senhor Deus de Israel, o nosso Pai. Desde sempre e por toda a eternidade, a vós pertencem à grandeza e ao poder. Toda a glória e esplendor e majestade, pois tudo é vosso, o que há no céu e sobre a terra. A vós, Senhor, também pertence à realeza, pois sobre a terra, como o rei vos elevais, toda a glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Agora, pois, o nosso Deus, eis-nos aqui. E agradecidos nós queremos vos louvar e celebrar o vosso nome glorioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dá-lhe a glória devido ao seu nome. Adorai-o com o santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas. Sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Sua voz no trovão reboando. Eis que a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Faz o Líbano saltar como novilho. E sarion como um touro selvagem. Eis que a voz do Senhor lança raios. A voz de Deus faz tremer o deserto. Faz tremer o deserto de Cádiz. Voz de Deus que contó seus carvalhos. Voz de Deus que devasta as florestas. No seu templo os fiéis bradão glória. É o Senhor que domina os ilusos. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor fortaleça seu povo. E abençoe com a paz o seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. Adorai o Senhor no seu templo sagrado. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento A graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, A sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, Por sua própria iniciativa e com muita insistência, Nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. E, indo além de nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor, e também a nossa pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, assim como iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. E, como tendes-me em tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo e a caridade de que vos demos o exemplo, Assim também, procurais ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade de vossa caridade que eu me lembro, A boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós. Para que vos torneis ricos por sua pobreza. Estou dando-vos um conselho a este respeito. É uma coisa boa para vós. Pois, desde o ano passado, Não somente tivestes a iniciativa de empreender esta obra, Mas também fostes os primeiros a desejá-la. Agora, portanto, acabai de realizá-la. Assim, aos vossos generosos propósitos, Corresponderá a completa realização, De acordo com os recursos de que dispondes. Quando existe uma boa vontade, Ela é aceita segundo o que tem, E não segundo o que não tem. Não se trata de nos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade. Nas atuais circunstâncias, A vossa fartura supra a penúria deles, E, por outro lado, O que eles têm em abundância, Vá suplir a vossa carência. Assim, haverá igualdade, Como está escrito, Quem recolheu muito, não teve sobra, E quem recolheu pouco, não teve falta. Graças sejam dadas a Deus, Que pôs no coração de Tito A mesma solicitude por vós. Não só ele recebeu bem o pedido, Mas ainda, no ardor de seu zelo, Partiu espontaneamente para vos visitar. Com ele, enviamos o irmão, Que é elogiado em todas as igrejas, Por sua pregação do Evangelho. Mas ainda, Este irmão foi designado nas igrejas, Para ser nosso companheiro de viagem, Nesta obra de generosidade, Que fazemos para a glória do próprio Senhor, E como prova de nossa boa vontade. Assim, procuramos evitar suspeitas ou críticas, Na administração desta grande coleta. Pois também, diante dos homens, Com os delegados, Enviamos aquele que, De nossos irmãos, Cujo zelo foi comprovado, Em várias ocasiões, E muitas vezes, Que agora, Se mostra muito mais zeloso ainda, Pela grande confiança, Que tem em vós. Quer se trate de Tito, Que é meu companheiro, E junto de vós, Meu colaborador, Quer se trate, De nossos irmãos, Que são enviados das igrejas, À glória de Cristo. Diante das igrejas, Mostrai-lhe a vossa caridade, E justificai os elogios, Que de vós temos feito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conheceis bem a bondade de Jesus Cristo, Senhor nosso, Que, embora sendo rico, Por vós se tornou pobre, Afim de enriquecer-vos, Mediante a sua pobreza. Ele, porém, Vaziou-se de sua glória, E assumiu a condição de um escravo, Afim de enriquecer-vos, Mediante a sua pobreza. A narrativa autobiográfica, De Santo Inácio, Recolhida de viva voz, Pelo padre Luiz Gonçalves da Câmara. Inácio gostava muito, De ler livros mundanos, E romances, Que narravam, Supostos feitos, Heroicos de homens ilustres. Assim que se sentiu melhor, Pediu que lhe dessem alguns deles, Para passar o tempo. Mas não se tendo encontrado naquela casa Nenhum livro deste gênero, Deram-lhe um que tinha por título A Vida de Cristo, E outro chamado Florilégio dos Santos, Ambos escritos na língua pátria. Com a leitura frequente desses livros, Nasceu-lhe um certo gosto Pelos fatos que eles narravam. Mas quando deixava de lado Essas leituras, Entregava seu espírito A lembrança do que ler outrora. Por vezes ficava absorto Nas coisas do mundo Em que antes costumava pensar. Em meio a tudo isto, Estava a divina providência Que através dessas novas leituras Ia dissipando os outros pensamentos. Assim, ao ler a vida de Cristo Nosso Senhor e dos Santos, Põe-se a pensar e dizer consigo próprio, E se eu fizesse O mesmo que fez São Francisco E o que fez São Domingos. E refletia longamente Em coisas como estas. Mas sobreviam-lhe Depois outros pensamentos Vazios e mundanos. Como acima se falou Que também se prolongavam Por muito tempo. Permaneceu Nesta alternância de pensamentos Durante um tempo Bastante longo. Contudo, Nestas considerações Havia uma diferença. Quando se entretinha Nos pensamentos mundanos Sentia imenso prazer. Mas ao deixá-los Por cansaço Ficava triste E árido de espírito. Ao contrário, Quando pensava Em seguir os rigores Praticados pelos santos Não apenas Se enchia de satisfação Enquanto os revolvia No pensamento. Mas também Ficava alegre Depois de os deixar. No entanto, Ele não percebia Nem avaliava Esta diferença. Até o dia Em que se lhe abriram Os olhos da alma E começou a admirar-se Desta referida diferença. Compreendeu Por experiência própria Que um gênero De pensamentos Lhe trazia tristeza E o outro alegria. Foi esta Foi esta a primeira Conclusão Que tirou Das coisas divinas. Mais tarde Quando fez Os exercícios Espirituais Começou tomando Por base Esta experiência Para compreender O que ensinou Sobre o discernimento Dos espíritos. Se alguém fala Que sejam Palavras de Deus Se alguém serve Que seja Com a força De Deus Para que em todas As coisas Deus seja louvado Através de Jesus Lembrai-vos de vossos dirigentes Que vos pregaram A palavra de Deus E considerando O fim de sua vida Imitai-lhes a fé Jesus Cristo é o mesmo Ontem e hoje E por toda a eternidade Não vos deixeis enganar Por qualquer espécie De doutrina estranha Colocais-te em sentinelas Vigiando o vosso povo Colocais-te em sentinelas Vigiando o vosso povo Anuncia um dia e noite Vosso nome, ó Senhor Vigiando o vosso povo Agora o Pai, o Filho E o Espírito Santo Colocais-te em sentinelas Vigiando o vosso povo Do Evangelho de Mateus Naquele tempo Jesus contou-lhes outra parábola O reino dos céus É como uma semente de mostarda Que um homem pega E semeia no seu campo Embora ela seja A menor de todas as sementes Quando cresce Fica maior do que as outras plantas E torna-se uma árvore De modo que os pássaros Vêm e fazem ninhos Em seus ramos Jesus contou-lhes ainda Outra parábola O reino dos céus É como o fermento Que uma mulher pega E mistura com três porções De farinha Até que tudo fique fermentado Tudo isso Jesus falava em parábolas Às multidões Nada lhes falava Sem usar parábolas Para se cumprir O que foi dito pelo profeta Abrirei a boca Para falar em parábolas Vou proclamar Coisas escondidas Desde a criação do mundo Palavra do Senhor Graças a Deus Oxalá eu possa ter Uma profunda experiência Do Senhor E do poder de sua ressurreição E associar-me À sua paixão Oxalá eu possa ter Uma profunda experiência Do Senhor E do poder de sua ressurreição E associar-me À sua paixão Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque o seu povo visitou E libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca Dos sessantos Os profetas Desde os tempos mais antigos Para salvar-nos Do poder dos inimigos E da mão de todos Nosso tempo Assim mostrou A misericórdia A nossa espada Recordando a sua santa aliança E o juramento A Abraão Nosso pai De conceder-nos Que libertos do inimigo A ele Nós servamos Sem temor Em santidade E em justiça Diante dele Enquanto Perdurarem Nos seus filhos Serás profeta Do altíssimo Ao menino Pois irás Andar na frente Do Senhor Para planar E preparar Os seus caminhos Anunciando a seu povo A salvação Que está na remissão De seus pecados Pela bondade Com paixão De nosso Deus Que sobre nós Fará brilhar O sol nascente Para iluminar A quantos jazem Entre as trevas E na sombra da morte Estão sentados Para dirigir Os nossos passos Guiando-os No caminho da paz Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oxalá eu possa ter Uma profunda experiência Do Senhor E do poder De sua ressurreição E associar-me A sua paixão Oxalá eu possa ter Uma profunda experiência Do Senhor E do poder De sua ressurreição E associar-me A sua paixão Agradeçamos a Cristo O bom pastor Que deu a vida Por suas ovelhas E lhe peçamos Apacentai Senhor O vosso rebanho Cristo Quiseste-os mostrar Vosso amor e misericórdia Nos santos pastores Por meio deles Seja sempre misericordioso Para conosco Apacentai Senhor O vosso rebanho Através dos nossos representantes Na terra Continuais a ser O pastor Das nossas almas Não vos canseis De nos dirigir Por intermédio De nossos pastores Apacentai Senhor O vosso rebanho Em vossos santos Que guiam os povos Sois o médico Dos corpos E das almas Não cesseis De exercer Para conosco O ministério Da vida E da santidade Apacentai Senhor O vosso rebanho Pela sabedoria E caridade Dos santos E instruí E instruísteis O vosso rebanho Guiados pelos nossos pastores Fazendo-nos Fazendo-nos crescer Na santidade Apacentai Senhor O vosso rebanho Gratidão Pelo dom da vida E pela família De Maria Valeria E o mundo inteiro Gratidão Por mais Essa semana Que está começando Pela semana Que passou Por mais Esse domingo Glorioso Mais um dia Que o Senhor Preparou Para nós Por Maria Tereza Irmã de Maria Helena Que começa uma nova fase Agora na luta Contra o câncer Obrigado Pelo trabalho De Alexandre Pela saúde De Laís E Maria Dalva Por Dejanira Dulce E Ana Paula Piunti Pela família Do canal E pela família De Ângela Que o Senhor Nos dê misericórdia Pela Santa Igreja O Papa Francisco Todos os sacerdotes Do mundo inteiro E diáconos Pela comunidade De Marinalva Por sua família Irmãos Filhos Cunhados Sobrinhos E afilhados Pelo emprego De Alexandre Saúde E paz Tira dele As dificuldades Para conseguir emprego Pela jornada mundial Em Portugal Pelo Papa Francisco Muita saúde E forças Pelo aniversário De Michele Lacy E Elaine Rezemos Apacentai-se Senhor O vosso rebanho Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De seu combate Na terra Para partilharmos No céu A sua vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduza A vida eterna Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Curta Compartilhe Comente E inscreva-se No canal